As compras para alimentação escolar já podem ser feitas pela Rede Brasil Rural, um site que ajuda agricultores familiares a conseguirem apoio na comercialização dos produtos. Escolas, prefeituras e secretarias de educação podem usar o portal da Rede Brasil Rural para compra por edital de produtos da agricultura familiar destinados à merenda escolar. Cerca de 160 mil gestores do Programa Nacional de Alimentação Escolar já estão pré-cadastrados na Rede Brasil Rural. Esta é mais uma oportunidade para o agricultor comercializar os produtos de forma simples e rápida. Com a ferramenta virtual, também os resultados dos editais e a prestação de contas dos gestores e agricultores familiares passam a ser feitos pelo portal. Todas as instituições da Rede Pública de Ensino Federal, Estadual e Municipal, que recebem recursos do FNDE, podem participar. E todos os agricultores familiares representados por cooperativas cadastradas na rede, podem vender pelo site. Eles também têm acesso direto à pesquisa de preços e oferta de produtos. E para colocar um edital no portal, é só fazer o cadastro e se identificar como gestor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.